Fala galera, beleza? Quem vos fala é o Hank e sejam bem-vindos ao nosso primeiro vídeo de TACSIM 2016 galera, esse também foi um jogo que vocês pediram bastante para trazer para o canal, então eu estou aqui trazendo para vocês, então já lembrando de começo, se vocês querem ver mais vídeos do TACSIM 2016 aqui no canal galera, vamos deixar aquele like, aquele likeoso, lindo, bonito, cheiroso, coisa mais linda de chassos, vamos passar dos 100 likes galera, ainda hoje, para que possa ter mais vídeos do TACSIM 2016 aqui no canal seus cruzos, beleza? Deusa, então sorte o dedo nesse like aí, bom galera, eu já dei uma jogadinha aqui para ver como era o jogo né, como vocês podem ver, eu estou no level 2, vamos subir muito ainda esse level, aqui tem a garagem né, quem não sabe ainda, tem vários TACSIM, tem esse, tem esse outro aqui, tem esse daqui também, esse daqui é da hora, um mercedão ó, tem esse daqui é diferente, esse daqui eu não sei que carro é esse não, mas tem vários e vários outros, aqui é uma van, não é nem um TACSIM, é uma van, aqui tem mais outro, eita caramba, esse daqui é um, é um Cadillac, eu acho que é Cadillac a marca desse carro, é, eu acho que é, tem esse daqui antigão, bonito, e tem esse daqui que é uma BMW, tem vários e vários outros tipos de TACSIM, o liberado, primeiramente é esse aqui né, que a gente vai usar ele, e aqui vamos fazer umas corridinhas no modo carreira, para a gente ver como é, como não é, como deixa de ser, como vai ser né, vamos tentar ser o melhor taxista do mundo, a gente tem aqui Nova York, Londres, tem aqui Frankfurt, eu acho, só desbloqueado depois do level 5, Moscou, eu acho, o Cadillac está no meio ali, e não tem mais nada, então vamos começar aqui Nova York né, para ver como é essa bagaceira, é um jogo bem interessante mesmo, você se diverte bastante galera, com o TACSIM, só pelo pouquinho que eu joguei, já devo aperceber, que vocês conseguem se divertir, legal, ó, bonitão, coisa lenda, vamos lá, vamos diminuir aqui esse mapa, para ficar mais longe, para a gente ver para onde a gente está indo, tem muitos controles, muitos controles, você tem que ter muito cuidado, que o carro também, tem uma certa potência, vamos dar certo aqui, a gente tem que seguir essa seta aqui, para não estar apontando, onde é que está esse cara, ele não está aqui não, está não, deve estar na outra rua lá, vamos vir para cá, volta a pista, que é que vai precisar dobrar ali, ui, foi demais, sinal verde já, muito bom, vamos embora, o cara está por aqui, ali, olha ali, vamos com calma aqui, para ver se não vem carro, vamos, vamos virar aqui mesmo, vamos na bagaça, vem cá moço, tem que ir para cima da calçada para pegar ele, é, eu não posso não, rapaz, você está louco, está louco, cachoeira, entra aí, aí, rapaz, você está no local errado, era para estar ali na beira da pista, para poder entrar no carro, eu vou ter que subir na calçada, fica difícil, né, vamos cortar caminho aqui, será que vai dar para cortar caminho aqui, vai não, tem um prédio ali, tamanho do mundo, vamos pegar aqui, caramba, está um táxi maluco aqui, por cima da calçada, por cima de todo canto, eu vou, eita, eita, rapaz, não estou saindo de um taxista muito bom não, o negócio está difícil, estou mais barbeiro do que qualquer coisa, verde, vamos embora, é, tem seis minutos ainda para entregar, o cara no local, né, é só ir seguindo o GPS aqui, ó, na próxima a gente entrar à direita, provavelmente vai ter um farol, né, que sempre tem, ó, agora o carro corre muito, viu, está no verde, vamos embora, vamos embora, vamos embora, é, pegamos o sinal verde, que é um milagre, viu, galera, só pelo que eu joguei, o pouco que eu joguei aqui no jogo, é um milagre, absurdo a gente pegar sinal verde, eu só pegava sinal vermelho, sinal vermelho, sinal vermelho, ó, mais um verde, vamos embora, vamos embora, vamos embora, tá vendo, eu fui reclamar, já peguei dois sinais verdes ao mesmo tempo, oi, o que é isso, um acidente, cara, ó, um táxi bateu no caminhão ali, caramba, tomara que ninguém tenha ficado ferido gravemente ou morrido, né, vamos torcer para aqui não, né, galera, vamos embora, sinal verde, vamos lá, agora a gente vai entrar lá na segunda à esquerda, sinal vermelho, vamos devagar, vamos devagar, ia, ae, muito bom, muito bom, meu garotinho, vamos entregar esse danado, vamos entregar com o tempo de sobra, eu acho, né, vai que acontece alguma coisa, a gente tem que entrar lá na última rua, sinal vermelho, eu não tô falando, sinal vermelho é boia, vamos, 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 vamos que eu tô com pressa, ae, vamos embora, passa essa daqui e na próxima a gente entra, aqui, tem sinal de novo, tá vermelho, cara, caramba, quanto sinal vermelho, assim acaba com o combustível do meu carro, e tá bem pouquinho, ó, já ali o combustível, vamos embora, vai até para a esquerda, eu não sei onde é que abastece, vou ter que procurar um poste, assim, não sei o local, né, é claro que é óbvio que é num poste que você abastece, né, não poderia ser em outro local, ó, o carro corre, rapaz, eu fiz um teste de velocidade nesse danado, ele deu 200 e pouco por hora, vermelho, lá na frente, pouquinho mais na frente, a gente tem 3 minutos e 37, dá de boa, a gente tá muito perto do local, o cara, ele tá completamente feliz, porque a gente não fez nenhuma merda, né, vamos, fica verde, fica verde aí, rapaz, Tô buzinando pro semáforo pra ele ficar verde, vai, 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 é bem aqui na frente, eu acho que é do lado, olha lá do outro lado, ó, já vou pegar por aqui, ó, cortando caminho, ninguém tem carro, tal, vamos na faixa exclusiva de ônibus aqui, e aí, ó, fora, isso, dessa aí, olha aí, ganhamos 1250 de XP, de dinheiro ganhamos 985, bom, a gente gastou 3,34 minutos, a gente ganhou mais um bônus de dinheiro de 500, e mais um Monday bônus de 250, bom, gostei, gostei mesmo, vamos procurar mais outro cara aqui pra gente ir levar pra algum local, espero que não seja muito longe, como foi esse, porque o nosso combustível tá já acabando, eu não sei, onde tem um posto, não, cara, por aqui não tem como a gente ir pra lá, por que você tá fazendo isso? Tá doidão? Tem que vir por aqui, pegar a esquerda ali, tem um V aqui, aqui, eu acho que isso é contramão, é não, o carro tá indo pra frente, eu fiquei achando que era contramão, galera, é não, é uma faixa pra ir e duas pra vir, não, com calma pra não bater nesse jip ali na frente, né, vamos ligar o farol que tá ficando de noite já, ae, a pista aqui passa por cima, ô bicho, caramba, cadê, eu quero, eu quero um pão, não tem um cliente aí, não tem nenhum cliente, meu irmão, não tem nenhum cliente por aqui, galera, caracoles, não dá pra ver o mapa maior, né, não dá não, caramba, bicho, quase que eu bati, olha galera, faltou muito pouco, vamos embora, vamos pegar aqui pra direita, se a gente achar algum cliente por aqui, ou um cliente ou um posto de combustível, né, tem que achar um posto de combustível quanto antes, porque tá acabando nossa gasolina, aí fica ruim, né, sem gasolina o táxi não roda, mas tem muita coisa aqui, ó, você pode desligar o carro aqui, ó, ó, tá, desligamos, ligamos, aqui tem o Sport que a gente pode ligar, o Sport ele dá uma arrancada mais forte, tem alerta, tem bastante coisa, bastante funções, tem aqui o Cus Control, vai, o que foi isso? O carro tá freando, eu passei a linha, eu, vai, 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 e ele tem que tá parando, eu não apertei nada de diferente, tá muito louco, bicho, o que foi isso? galera, eu tive que resetar o o jogo novamente, porque ele bugou ali e não saiu dali, agora eu não fiz nada errado, você desliga ele aqui normal pode ligar de boa ele liga também não sei o que foi que aconteceu pode ter sido alguma coisa relacionada ao controle né do emulador procurar um posto de combustível aqui tem um cara na frente eita quase que eu passei no final vermelho não prestei atenção vamos embora pra frente vamos pegar esse cara aqui matei matei a mulher bicho matei a coitada da mulher a gente pode refugiar aqui ó muito bom caramba matei a coitada da mulher velho caraca bicho olha ela aí galera não dá fuga não vamos dar fuga não vamos socorrer vamos parar aqui descer socorrer caramba a coitada de vestida ficou aparecendo as partes íntimas dela ali ó mas bom galera então é isso como esse vídeo é para apresentar um vídeo curtinho então quem quiser mais vídeos do taxim 2016 galera deixa o like nesse vídeo vamos passar dos 100 likes ainda hoje beleza e assim você também vai estar ajudando bastante o canal e também compartilhe esse vídeo com seus amigos seus creusos e quem não é inscrito no canal ainda sinta-se completamente à vontade para se inscrever galera e assim não perder mais nenhum vídeo do canal beleza de creusos seus creusos então nos vemos no próximo vídeo galerinha valeu e fui ehi a Êôôôôô é ôôôô ou éôôôô é jêôôôôô é e ah tá Obrigado.